O PUNA! Hã, sério mano na verdade por isso que eu falo eu to gastando O Bana a fascista se sentir num coelho porque é para a lua ele sempre ta pulando Fata ele carai! Isso é 9 carai! Pra carai! Pô Pô, Pô Pô, RA! Você quer falar de pula pra lua, só que você tem essa noção Eu acho que tem hiperatividade pulando muito igual o ticrão Olha como eu faço, mano! Que que você tem? Que que é sono? Você fala que é o rei, foda-se tu eu não quero seu dono Eu só vim para rimar, expressar minha alma é a essência Eu tô aqui pra passar minha quantidade, dinheiro é consequência Olha só como eu faço, na verdade, mano, essa é essa lafralha De cara da rima que eu tô mandando, tô abrindo uma conta bancária Eu não sou milionário, mas faço o que eu posso, eu faço o que eu faço Eu penso em tudo que eu falo, não falo o que penso, mas penso o que eu falo Olha como eu faço isso, me tio vira, vira que eu viro Eu tô virando esse merda na frente como se fosse inimigo Sua alma na minha frente, parecia até o lixo Você é dono do inferno, vou sugar o seu espírito, porra Sim, é rima que você quer, então não corra Hoje você vai cair na minha frente, igual se o Sodomico morra Mas, acho que isso não é algo ancor É que leontina corta na cabeça, então faça um favor, vou na parte e morra Já tô sem paciência, parece que é pra tu ao que falar Que falar de Detroit é ter uma essência Vai tomar nuco com seu hype, vai tomar nuco com esse seu ice O que você tá fazendo é moda, você não tá fazendo freestyle Vem na vibe família, aí geral passa a vibe, tá ligado Bota ele caralho, então não fica aí Sabe qual é engraçado? Vira, 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 bona é o pião Daqui a pouco eu saio do jogo, bota no pião com a premiação Sério mano, sabe por que mano? Até porque você não é dono Claro que você quer que eu morro Só assim que você chega no trono Olha só, que eu vou te dizer Você fala que eu faço isso por moda Só que eu tô aqui, não é nazer Mano, por isso que eu falo Quando eu falo, é verdade e cê chora Bonaparte tá rimando há sete anos As pessoas que só resolvem enxergar agora Tá vendo mano? Por isso que aqui só corre Eu não sou o Johnny, sei lá, chamo eu Mas se apanha porque eu tenho dez anos de corre Barulho pra batalha Vamos o que? Vamos ser mais delongas? Família Quem finalizou foi a minha direita, Bonaparte Quem acha que Bonaparte levou essa batalha, faz barulho Diferentemente, quem acha que deu meu mano mozzi, faz barulho Quem quer terceiro round, faz barulho Quando a fase começa, levanta a mão geral Eu amo rap Ei, 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 ei Ó, ó Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara Na levada do bumbum Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara Na levada do bumbum Viver o uou Hey, ei Aquele pic, aquele pic Aquele pic Aquele pic Aquele pic Você disse que eu disse que eu sou rei Essa é esperança Lembra a cabeça O que que eles querem entender? Esse é o punk, aqui esse é o rei Então toma o sangue Toma o sangue então agora O que eu vou na parte chegar aqui é bigora Mas sabe qual é a sagacidade Eu to aqui pra provar que todos vocês são reis Todos tem oportunidade E fica desmerecendo os MC que chega pra te enfrentar aqui O que que é isso? Você fala que é amigo Fala que é rei abandona todos mas mira inimigo Cala sua boca seu doente Eu não sou desespeitoso porque Você não chegou na minha patente É sério, mano eu vou falar Minha humildade é você não conseguir me alcançar Conseguir te alcançar é fácil Porque na minha frente você é sequela Você não entendeu que o mozo é um demônio Se eu não te alcanço no céu Então eu vou puxar sua perna Mano essa é euforia Mas a minha vó ta rezando desde meio dia Então por isso eu falo ta fudido Pra demônio perrapando Eu to muito bem protegido Por isso que o mozo chega aí também reluz A reza de alguém não vai te proteger A salvação é individual Demônio acredita em Jesus Pô, pô, pô , pô , pô Tá passando essa batalha Palmas palmas, palmas, pa Ó, votem com muita atenção, grita pra um só pra poder ajudar a nós. Quem finalizou foi a minha esquerda, MC Moise. Quem acha que deu Moise, faz barulho! Diferentemente, quem acha que deu meu bolo na face, ele foi superior, faz barulho! Ó, vou pedir mão já, pra adiantar, porque tá parelho. Levanta a mão pra boa parte, só no visual mesmo. Isso aí, isso aí. Valeu, baixou. Pra baixar, pra baixar. Levanta a mão agora pra Moise. Vou contar? Vou contar então, mantém pra Moise, hein? Mantém, ó. É, mantém a mão pro Moise, rapidinho, só pra gente dar uma olhada de novo. Moise, Moise, mantém ela no alto. Pode baixar, pode baixar. É, mão pra boa na parte agora. Caralho, mano. É visual, é visual. Boa na parte, para a próxima fase.